Galera, tô passando aqui nesses shorts pra avisar que amanhã vai ter um show de comemoração aos 5 anos de canal desde o início, hein? Então não perde o show de amanhã, vai ser misturado um monte de banda, assim. Um monte de banda, não vai ser só uma, vai ser várias. Então, não perca amanhã as... Deixa eu pensar aqui agora, as... Às 19h no canal aqui, show especial, conto com você, hein? Vá!